Música Últimos retoques e Belém está pronta para acolher um número recorde de peregrinos em um ano excepcional. Preparação cheia de esperança para os cristãos locais. Uma conferência em hebraico para falar do sínodo dos bispos do Oriente Médio. Em Jerusalém um encontro para divulgar as recentes descobertas arqueológicas de Magdala, mas também para chamar a atenção sobre o papel da mulher em uma perspectiva cristã. Música Há 50 anos da morte de Antônio Barluzzi, a custódia da Terra Santa recorda com uma mostra fotográfica no Christian Information Center em Jerusalém. Música Uma caminhada para celebrar o Natal em Belém, a peregrinação dos católicos indianos que vivem em Israel. Música Últimos retoques na decoração e apenas escurece, a cidade de Belém se torna toda iluminada há poucos dias do Natal. Na praça, a tradicional cerimônia da iluminação da árvore, a árvore da paz. 10 metros de altura, cheia de luzes, esta árvore de Natal tem a honra de enfeitar um lugar especial, a Praça da Basílica da Natividade. Assim, Belém se prepara para o Natal, o dia mais esperado do ano, que nesses dias, mais do que nunca, é o centro das atenções do mundo, no despertar de um ano excepcional, que teve a presença de tantos peregrinos na cidade da Natividade. Durante o ano, tivemos tantos peregrinos. O Ministério do Turismo Palestino, que faz as estatísticas ao ingresso da porta, nos diz que chegou a um milhão e meio de peregrinos, que superou o ano jubilar em 2000. Há duas semanas, na Basílica e nos santuários adjacentes, foram celebradas de 30 a 35 missas ao dia, que é muito, sem contar a liturgia no Campo dos Pastores ou ainda na Gruta do Leite. Contando tudo, se pode chegar a 70 missas. Agora é menos, porque tem sempre uma pausa antes do Natal. Agora temos de seis a sete missas ao dia, mas certamente no Natal, retornarão os peregrinos e nós ficaremos felizes. Esperamos de verdade que o Menino Jesus Salvador do Mundo possa nascer no coração de todos e, desta forma, será verdadeiramente Natal. A Igreja de Santa Catarina, a Paróquia Católica Latina, acolherá os cristãos de todo o mundo para a celebração mais importante do ano, a solene Santa Missa da noite de Natal, que está prevista a presença de 150 celebrantes e de 1.600 fiéis. No entanto, durante a novena de Natal, a Igreja é repleta de católicos locais. Que este ano, mesmo em meio às dificuldades, se preparam para o Natal com uma renovada esperança, por dois motivos, segundo o paro com o padre Maruã. Eu senti que para eles este ano é diferente, porque tiveram duas ajudas. Um respiro econômico, que é importantíssimo para as pessoas. E esta ajuda chegou com os peregrinos e também o sentimento religioso através do sínodo. A esperança não falta. Mas agora que sou pároco, ouço sempre e em continuação esta expressão, Inshala, isto é, esperamos, se Deus quiser, o que narra a mentalidade de confiança no Senhor. E este confiar sempre foi uma esperança para um futuro melhor. Dos 39 mil habitantes na cidade de Belém, somente 15% são cristãos. Entre estes, os católicos de rito latino e Melquita, não são mais de 6.200. E a grande maioria dos muçulmanos de Belém, como vivem este período de Natal, tem um retorno econômico também para eles. Mas podemos dizer que eles respeitam o Natal. E no dia 24, com o ingresso do patriarca, a praça será cheia, não somente de cristãos, mas de tantos para ver o que está acontecendo. Tudo está pronto. Fogos de artifício iluminando a noite de Belém, para anunciar a chegada eminente de uma luz maior. Uma conferência em hebraico para falar do sínodo dos bispos do Oriente Médio, realizado em outubro no Vaticano. Um encontro com expositores da comunidade católica hebraica para discutir sobre os aspectos positivos que encontram pouco espaço nos principais meios de informação. Um evento excepcional, onde participaram o bispo auxiliar de Jerusalém, Monsenhor Shomali, o custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pitzabala, o diácono Maronita Sobimacu, e professores da Universidade Hebraica da Cidade Santa. Por mais de duas horas, os conferencistas se confrontaram sobre problemas que surgiram em Roma, as condições dos cristãos na Terra Santa, o diálogo entre a religião católica e aquela que João Paulo II não hesitou em chamar os irmãos maiores. Presente também, Hanna Benkowski, convidada ao sínodo pela Rádio Vaticana. Fui convidada pela Rádio Vaticana por duas semanas para colocar no site web tudo o que acontecia durante o sínodo. Foi uma maravilhosa experiência, principalmente para uma mulher em um sínodo com centenas de bispos de todo o mundo, de países que nunca visitei. O encontro foi uma ocasião para trazer também os assuntos discutidos aqui em Israel, onde tantas vezes se ignora a Igreja Católica. Assim, eu pude trazer os conteúdos, não somente o trabalho de tradução, mas também em âmbito cultural. Descrevi os problemas, as situações em Israel de como o povo hebraico pode conviver com o pequeno número de cristãos. Satisfação também nas palavras do padre Custódio, que pôde esclarecer diante de uma plateia muito atenta algumas declarações mal interpretadas. É importante transmitir a verdade desta Assembleia Especial para o Oriente Médio ao público israelense, que não é muito atento ao que acontece na Igreja e recebe as mensagens polêmicas ou críticas. É necessário ajudar a entender o que realmente o sínodo foi e a contribuição que trouxe ao diálogo, não somente com o mundo muçulmano, mas também com o mundo hebraico. Há pouco mais de um ano, foi encontrada em Magdala, cidade natal de Maria Madalena, uma das sinagogas mais antigas de Israel. Estão de acordo os especialistas. Os diversos objetos encontrados confirmam a sinagoga da época de Jesus. Uma sensacional descoberta arqueológica que veio à tona, enquanto ganhava vida um projeto para o Magdala Center, conduzido por padre Juan Solana, às margens do lago de Tiberíades. Depois de um ano, as descobertas do centro em construção foram transformadas em um encontro para aprofundar a figura de Maria Madalena, a mulher que depois da conversão se transformou em discípula de Jesus e o seguiu até a crucificação. E assim, o Centro Notre Dame de Jerusalém organizou, sexta-feira, 10 de dezembro, o encontro com o nome O Mistério de Magdala, um encontro internacional em colaboração com a Universidade Pontifícia Regina Apostolorum de Roma. Foram dois principais objetivos. Mostrar ao mundo as descobertas do sítio arqueológico de Magdala, junto com os projetos coligados, e chamar a atenção sobre o papel da mulher na sociedade árabe, em uma perspectiva cristã. Próprio por isso, a conferência sobre Maria Madalena ofereceu uma ocasião privilegiada. Penso que se oferece tantas ideias, antes de tudo, porque é uma mulher discípula de Jesus. Uma discípula muito próxima. Como sabemos, ela seguia Jesus, o servia, era sua seguidora, e em modo muito interessante, um pouco misteriosa, direi. Porém, estando citada nos evangelhos, é a primeira pessoa que Jesus aparece ressuscitado. Uma coisa excepcional, que deve fazer pensar com muita seriedade. Quem é esta mulher? Por que Deus lhe escolheu para uma vocação assim importante? Maria Madalena foi sempre associada à pecadora convertida, a mulher da contrição perfeita, que foi liberada por Jesus de sete demônios que a possuíam. Uma possibilidade é que seja um modo metafórico de falar, e que isto represente uma totalidade dos vícios que havia Maria Madalena na primeira fase da sua vida. A outra possibilidade é a interpretação demoníaca verdadeira, talvez fosse este o problema. Devo dizer, depois de ter estudado este tema depois de muito tempo, que a minha opinião é que no ambiente judaico do primeiro século, as mesmas palavras que se usam no evangelho de Marcos e Lucas, devem ser interpretadas como uma maneira demoníaca. Existe um nome italiano que se sente continuamente durante as peregrinações e na visita aos lugares santos, o de Antônio Barluzzi, o arquiteto das restaurações ou construções de quase todos os santuários da Terra Santa, começando pelo Tabo, depois a Basílica do Getsemane, a Igreja da Bem-Aventuranças de Encarem, Betfagé, da Flagelação, de Betânia, do Dominus Fleviti, do Campo dos Pastores, bem como a construção de escolas e hospitais. No cinquentenário da morte do arquiteto que ocorreu em Roma em 1960, depois de uma vida vivida em Jerusalém, a custódia da Terra Santa quis recordá-lo com uma mostra e uma conferência no dia 14 de dezembro no Convento de São Salvador, em Jerusalém. Como emergiu no texto de Giovanni Maria Seco, lida por padre Jorge Vinha, na ausência do autor, e Giovanna Franco Repellini, Antônio Barluzzi tinha o trabalho na Terra Santa como vocação e missão. As suas relações diferentes por estilo e caráter encontravam unidade e fonte nos episódios evangélicos, cujo Barluzzi traduziu as próprias ideias arquitetônicas. Hoje, como disse o custódio da Terra Santa, padre Pierbatista Pizzabala, a figura de Barluzzi vem sempre mais reavaliada, também por históricos e sempre mais estudiosos, pedem para visitar os nossos arquivos para estudá-lo. A mostra, organizada por padre Jerzy Crai, a partir da próxima semana, estará no Christian Information Center, em Jerusalém. A exposição é composta por 16 painéis com fotos históricas e textos que acompanham o visitador como em uma veloz peregrinação aos santuários da Terra Santa, idealizada por Antônio Barluzzi. Um momento de oração no altar de Santa Maria Madalena, ao lado do Santo Sepulcro, e depois a caminhada. São 400 católicos indianos que começaram aqui o caminho em direção à Gruta da Natividade. Uma peregrinação a pé, de Jerusalém até Belém, para rezar e preparar-se para o Natal. São mais de 2 mil os católicos indianos que vivem na Terra Santa, principalmente em Tel Aviv, cidade israelense, mas também em Erzliya, Handet, Haifa, de onde vieram hoje. Para eles e para o serviço pastoral, no mês de agosto foi edificada uma particular capelania, confiada a alguns frades indianos. Uma missão para os migrantes católicos indianos, que é parte integrante da Diocese do Patriarcado Latino de Jerusalém. É daqui que saem estes católicos indianos para Belém. Na Igreja Catedral do Patriarcado, recebem a bênção de Mons. William Shomali. Alegria e fé, diz eles ao Bispo. Vem de dentro da nossa fé em Jesus, nosso Salvador. Alegria e fé que não faltam nos olhares e nas palavras comovidas destes imigrantes. Estamos indo a Belém para rezar. Na alma temos muita paz. Fazemos o mesmo caminho que fez Maria quando estava grávida e cansada em cima de um burrinho. Não sei como explicar, mas estamos muito felizes. Estamos aqui sozinhos para trabalhar. Todas as nossas famílias estão longe, na Índia. Sentimos a falta. Rezaremos também por eles. São 9h30, quando o grupo de católicos indianos partem para Belém, deixando a porta de Jaffa, uma dezena de quilômetros para percorrer a pé e em oração, nas estradas semidesertas de um sábado israelense. A passagem pelo muro e, finalmente, às 11h30, depois de três horas de caminhada, chegam a Belém, onde são surpreendidos pela chuva, a poucos quilômetros da meta final, a Praça da Mangedoura, onde chegam molhados mais felizes. Se conclui, assim, a peregrinação a pé destes católicos indianos, que, rezando e cantando com a bandeira da Igreja, da Terra Santa e da Índia, caminharam de Jerusalém até a Cidade da Natividade, com uma fé simples e vibrante, imersos já no clima de alegria e de esperança do Natal de Belém. A Cidade da Marquinhos A Cidade da Marquinhos A Cidade da Marquinhos Obrigado.